Muito boa noite Criciúma, boa noite a toda a região sul de Santa Catarina, nós estamos chegando com o programa Linha Verdade desta quinta-feira, data esta que marca a história de Santa Catarina. Neste momento está acontecendo a votação na Assembleia Legislativa sobre o futuro do senhor governador do Estado e da vice. Nós estamos em cadeia com eles e antes de começar o programa eu quero dar uma passadinha na Assembleia para que vocês vejam o clima e o dia histórico para Santa Catarina, que pode ser o dia que o governador Moisés comece a limpar a mesa e deixar o governo. E de examinar.